O que é isso? É um burininho, hein? O que é isso? A prima está difícil, mas eu estou me traindo. É? O que é isso? O que é isso? Olha, eu vou te guardar. Olha aqui, mamãe. Isso está certo. Está aqui. Ei, mãe, eu já te disse que você foi legal? Olha lá, olha lá. Que certo, meu irmão? Que certo, meu irmão? Tá. Tá. Eu quero te dar meu carinho. Eu quero te dar meu carinho. Não pode ser, seu Raul. Eu quero te dar meu carinho. 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 É, não tem minha carinho. Vou te dar uma foto daqui. Olha... Olha aqui, mamãe. É pra ver que vai melhor... Vou ver se eu vou sair... Tirar daqui... Tchau, tchau.